Agradeço o deputado João Galberto, tem a palavra o deputado Vitor Lipe. Quero em nome do deputado Goulart, cumprimentar todos os membros da mesa, os colegas deputados, dizer que essa sim é uma discussão muito importante, porque eu não me lembro na minha vida como cidadão brasileiro de ver um número tão estranho do Brasil em relação aos outros países do mundo. Mas, às vezes, você vê uma estatística onde o Brasil tem uma diferença de 20%, 30%, enfim, é aceitável. Nós estamos falando aqui de um número que não é de 20%, 30%, nós estamos falando de 30 a 40 vezes mais ações trabalhistas no Brasil do que os outros países que têm o tamanho do Brasil ou são maiores que o Brasil. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, nós temos, que tem 50%, uma população maior que o Brasil, tem 75 mil novas ações trabalhistas. A França, que todo mundo sabe que é um país que os sindicatos são muito fortes, etc., tem 70 mil ações trabalhistas. O Japão, 2.500 novas ações trabalhistas por ano. O Brasil, mais de 3 milhões de novas ações trabalhistas. E o que é pior, o que é pior, isso é mais estarecedor ainda. Está aumentando 20% ao ano. Nós já batemos o recorde da história do mundo, jamais vai ter um precedente na história do mundo nem parecido. Mas nós estamos batendo o recorde. É 20% ao ano. Provavelmente, daqui a pouco, nós vamos ter, sei lá, milhões e milhões e milhões de novas ações. Eu quero saber quem está ganhando com isso e quem está perdendo com isso. Porque isso não é... É como se eu falasse, comparasse os hospitais dos outros países do Brasil e dissesse o seguinte, Olha, aqui no Brasil, para cada pessoa internada no restante do mundo, a gente pede, a cada quatro pacientes internados, nós pedimos uma tomografia. Mas aqui no Brasil, a gente pede 4 mil tomografias. O que está acontecendo? Eu estou estarrecido, porque ninguém fala disso. Nós estamos fazendo aqui um discurso estranho, dizendo, não, nós vamos acabar, vai voltar a escravidão no Brasil, nós vamos tirar todos os direitos, vai acabar tudo, vamos destruir o Brasil. Eu não estou entendendo nada. Ou nós estamos fazendo um discurso absolutamente, o que, teatral, ou nós não estamos enfrentando o problema que existe. Eu não sei nem qual é a solução, até porque eu sou médico de formação, não sou advogado, nem nada, mas nós temos que achar uma saída para isso, porque isso está custando muito caro. E essas ações trabalhistas que estão aumentando a cada dia, milhões, milhares, só um, vou falar para o nosso doutor Calil, um escritório, um escritório do ABC, tem 10 vezes mais ações trabalhistas por ano aqui no Brasil do que o Japão. Imaginem isso. O Japão tem 2 mil ações, 2.500 ações trabalhistas novas por ano. Um escritório tem 2 mil por mês, quer dizer, 12 vezes mais. Quer dizer, o que está acontecendo aí? Deve ser fraude, deve ser o quê? O que está acontecendo? Quem é que está enriquecendo com isso? Nós estamos induzindo os nossos trabalhadores a fraudarem? E ninguém toma nenhuma providência? Quantas vítimas nós estamos fazendo? Ou quem é que está pagando essa conta? É aquele que está dando emprego. Eu tenho convicção, até por pesquisa que vem em uma grande empresa do Brasil, que mais de 90% das ações trabalhistas no Brasil são fraudulentas. Não tem comprovação. E aí, como é que nós ficamos? Eu acho que todo mundo tem que ser sério aqui no Brasil. O deputado tem que ser sério também, se não for, tem que ser punido. Está aí a Lava Jato, que bom, ótimo. Vamos punir quem está fazendo coisa errada. Todos têm que fazer a coisa certa. Os empresários também. Se fizer a coisa errada, tem que ser punido. Tanto é que essa legislação que o governo está mandando, para cá está aumentando a punição das empresas que não têm carteira assinada, ou não têm regularidade em relação à questão do trabalho. Está certo. Agora, nós temos que punir também quem faz coisa errada. Advogado que faz coisa errada, sindicalista que faz coisa errada, trabalhador que faz coisa errada, com litigância de má fé. Sabe, essa é a questão. Eu não sei como eu vou resolver isso. Eu não sei se é mudando a legislação do trabalho. Não, porque nós não queremos tirar direito de ninguém. Mas isso precisa ter uma resposta. E tem muita gente que trabalha por direito trabalhador aqui. Ótimo. Que bom. Temos bastante direito. Nós estamos destruindo os empregadores. E o que eu conheço de empresa que fechou por causa de ação trabalhista, talvez algumas fossem merecedoras, mas eu acredito que a maioria não era. Portanto, nós precisamos corrigir isso. Olha, é só conversar com os empresários do Brasil, quem está dando emprego, quem está pagando imposto por aí, quem está, sabe, trabalhando muito. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar mesmo. Está ótimo. Só que nós estamos sendo absolutamente injustos. Nós estamos tratando os honestos como desonestos. Quer dizer, como se todos os empregadores desse país fossem desonestos ou fossem lobos. Isso é um absurdo. É um discurso de, sei lá, quantos anos atrás isso? Isso ficar jogando trabalhador contra... Outra coisa, nós estamos aqui defendendo o quê? O acordo. O acordo. Muitas vezes, para encontrar o quê? A melhor solução naquele momento. Ou será que o mercado sempre é bom para todo mundo? Ou não tem mercado, ou não tem concorrência do mundo nas empresas brasileiras, ou não tem crise no Brasil. Quando você tem uma crise, você tem duas opções a empresa tem que fazer. Ou ela diminui a sua... Quando diminui a venda, o que ela tem que fazer? Ela tem que se ajustar àquilo. Obviamente que ela, muitas vezes, vai ter que dispensar alguns trabalhadores para ela se ajustar, porque se ela não tem receita, como é que ela vai manter a mesma despesa? Mas não pode. Não pode, ninguém pode, não pode mexer em nada. Ah, bom, então vamos fazer um acordo para a gente flexibilizar alguma coisa durante algum tempo para preservar os empregos também. Não pode. Quer dizer, onde é que nós vamos parar? Ah, meu Deus. Qual é a nossa resposta para os desempregados que estão aumentando a cada dia no Brasil? Ninguém quer abrir mais empresa no Brasil. Pelo contrário, eu só vejo gente querendo vender empresa no Brasil. Não vejo gente querendo ampliar, não. Pelo contrário. Estão indo para o Paraguai. Não quero comparar. Só estou dizendo o que está acontecendo. Se o problema está aqui, eu não estou inventando esses dados. Está aí para quem quiser ver. O Brasil tem de 30 a 40 vezes mais ações trabalhistas que o resto do mundo. Isso custa muito caro. Custa bilhões. Só para terminar. Senhor presidente. E nós precisamos trazer uma resposta para a sociedade. Nós estamos aqui porque algo muito estranho e muito perigoso está acontecendo. Precisamos corrigir isso. Então, precisamos chamar o AB aqui, saber o que está acontecendo, chamar os sindicatos, chamar as empresas, chamar os representantes que estão defendendo, logicamente, cada um tem a sua atividade aqui, mas o que nós estamos vendo é um absoluto desespero de quem dá emprego no Brasil. Porque hoje... Olha, vou dar um exemplo aqui. Só para exemplificar, para concluir agora a minha fala. Eu soube de uma ação trabalhista, uma ação trabalhista que um trabalhador disse o seguinte, que ele foi discriminado dentro da empresa e ele pediu, então, uma indenização de 350 mil reais, porque ele era homossexual e ele se sentiu que teve um assédio moral lá dentro. Muito bem. E o empregador falou, eu nunca fiz. Pelo contrário, não tenho nada contra. Não, mas ele disse que tinha e teve. Aí, agora, o motorista também do caminhão também pediu isso. Ele quer fechar a empresa. Não dá. Nós não temos parâmetro. Não temos parâmetro para as coisas. Não tem razoabilidade. Não existe, muitas vezes, bom senso. Não existe, sabe? Nós estamos pendendo para um lado só. Se a gente continuar assim, quem vai pagar a conta são os desempregados, com certeza. Obrigado. Obrigado.